Em coletiva de imprensa, durante o final da tarde desta quarta-feira, foi anunciado o primeiro caso de chikungunya em Pato Branco e o primeiro caso de chikungunya autóctone no Paraná. O caso começou a ser monitorado no dia 23 de janeiro. É uma mulher de 35 anos, ela mora aqui na área central, ela não tem nenhuma comorbidade, ela não saiu viajar nesse período, ela trabalha em Itapejara do Oeste. Ela começou a apresentar alguns sintomas no dia 22 de janeiro. No dia 23, ela procurou a UPA, referindo manchas pelo corpo, coceira, dor nas articulações, mal-estar, dor de cabeça. Aí foi feito lá na UPA um teste rápido para dengue. Esse teste, ele deu negativo nesse momento. Aí, em virtude de nós possuirmos uma unidade sentinela aqui no município de Arbovírus, nós encaminhamos uma amostra, coletamos uma amostra de sangue e encaminhamos para o LACEN. Lá, ontem, ele deu um primeiro resultado para nós de positivo para a chikungunya. Considerando o protocolo do próprio laboratório, eles refizeram esse exame, então fizeram uma segunda coleta e onde nós acabamos de receber o resultado confirmatório para a chikungunya. Então, nesse momento, é o primeiro caso. Nós nunca tivemos nenhum caso registrado de chikungunya aqui no município e ele é o primeiro caso autóctone do Paraná. Rodolfo Engelbert é médico e participou da coletiva com o objetivo de fazer um alerta sobre os principais sintomas da chikungunya. A chikungunya é uma virose muito semelhante à dengue, também é transmitida pelo mosquito Aedes, do gênero Aedes. Ela tem um período de incubação, que é o período da picada do inseto até o início dos sintomas, de cerca de, varia de 1 a 12 dias para começar a apresentar os sintomas. Os principais sintomas são febre alta e súbita, início súbito, febre acima de 38,5 graus e com muita dor nas articulações. Pode ter outros sintomas inespecíficos de todas as viroses, dor de cabeça, dor muscular, manchas pelo corpo, coceira, mas o que mais caracteriza a chikungunya seria a dor articular intensa e a febre alta. Esses sintomas duram em torno de sete dias, em média, e daí com a remissão, e alguns pacientes evoluem, permanecem com a dor articular por mais tempo. Segundo Rodrigo Bertol, médico veterinário que atua na Secretaria de Saúde, já está sendo feito um monitoramento na região em que foi confirmado o primeiro caso de chikungunya em Pato Branco. E agora, no mês de janeiro, no dia 15, a gente fez novamente o levantamento do índice vetorial e encontramos 0,5. Então, 0,5% do índice de infestação é tranquilo até para o município. Porém, essa demanda que, como a Tati falou, que tem a unidade Sentinela, veio uma surpresa para a gente. E nós, a partir do momento que veio essa situação ontem, essa notificação, de imediato a gente já estertou toda a equipe de agentes, de endemias, fizemos o bloqueio na região, e já fizemos entrevista com os vizinhos e próximos a ela para ver se haveria sintomas ou metodologias que poderiam vir a trazer essas pessoas também próximas com sintomatologia semelhante. Para a Secretária de Saúde, Lilian Brandaliz, a situação não é motivo de pânico, mas de atenção aos possíveis focos para o desenvolvimento de mosquitos. Para a população, a gente pede que precisa entrar em pânico, que é o primeiro caso. Por quê? Porque a vigilância já tomou todas as medidas, está monitorando, está acompanhando. Nós já fizemos, então, o bloqueio, como o Rodrigo falou, nesse raio de 300 metros, os nossos agentes foram lá verificar nas casas, nos espaços, se havia algum criador. Como a gente sabe, o Paraguai está com bastante casos de chikungunya. E nós estamos aqui perto. E as pessoas vão e vêm, seja a estrada é o meio em que o vírus percorre aí para chegar aos outros lugares. Então, é isso. Acho que, mais do que tudo, é deixar os nossos agentes entraram. A gente tem tido aí muita dificuldade de alguns lugares onde os nossos agentes não estão tendo esse espaço para ajudar as pessoas. Porque o papel deles é ajudar, é orientar, é prevenir que esses criadores se proliferem, enfim. E cuidar dos seus terrenos, cuidar das suas plantinhas, cuidar das suas piscinas, fazer o cuidado que a gente tanto fala, que, além do caso de chikungunya, nós também tivemos aí o caso de dengue. Então, a gente precisa manter a nossa vigilância, nós, da Secretaria Municipal de Saúde, como as pessoas. Então, a gente tem que fazer um trabalho conjunto. Não só o poder público não vai conseguir acabar com os criadores. Precisa que a população nos ajude.